Música Música Vou te esperar Cadê? Mas eu te peço É isso Música A mão pro solo todo mundo soltando a voz Música Música Eu te quero tanto e ninguém me deixa Dizer que você não é legal pra mim Você fuma e cerveja e leva E é muito Música Se você quer Música Assim, assim, assim O que tu é Dá uma fugidinha como você Música Música